Hoje temos uma missão quase impossível Precisamos proteger os bebês sem sair do círculo vermelho Colocamos alguns modos que vai nos ajudar a proteger a casinha E vamos usar todas as armadilhas e racks de construção que a gente conhece E pode ser que dessa forma conseguimos cumprir o nosso desafio Então fica até o final do vídeo para ver o resultado que foi surpreendente Deixa seu like e se inscreve no canal Então hoje a gente tem que proteger essas coisinhas assustadoramente fofas Ao mesmo tempo que é muito fofinho e dá vontade de sair correndo Enfim galera, muitos monstros vão vir atacar elas E a gente tem que fazer alguns hacks aqui de proteção dentro desse círculo vermelho Então KR, pode começar mano Eu tenho uma coisa aqui que acho que é muito interessante Tudo que a gente precisa fazer é cercar isso aqui com trilhos Desse jeito aqui assim mais ou menos, esquece Agora que a gente já cercou tudo aqui com trilhos A gente coloca esse negocinho aqui para dar força para o nosso carrinho A gente substitui esse aqui por um trilho normal E coloca esse negócio aqui que vai ser a base do nosso carrinho Colocado esse sistema todinho aqui Agora a gente precisa ativar esse trilho de redstone Colocando tocha de redstone nisso aqui tudo A gente coloca esse negócio aqui na outra mão E coloca aqui ejetor virado para fora Desse jeito assim galera E agora a gente coloca carrinhos Mais ou menos aqui nessa distância E depois a gente empurra ele Na verdade ele já foi sozinho, olha que legal galera Ixi, e agora sim mano Olha isso, é bom É mais ou menos desse jeito aqui Só que ele ficou virado para o lado ao contrário Porque ele tem que ir para o outro lado Mas é basicamente isso aqui galera A gente só precisa agora mudar ele de lado né Tá, agora depois dessa bagunça toda que a gente fez A gente inverteu esse negócio aqui para ele andar para lá Vamos ativar aqui o carrinho Pronto Agora sim galera, olha isso que legal Só que aí vamos colocar vários carrinhos né E agora todo mob que andar aqui fora mano Tem um risco tremendo de tomar uma flechada na cabeça Cara, isso aqui ficou simplesmente sensacional A gente só precisa mudar alguns negocinhos que está meio torto Mas é basicamente isso daqui, que é, está pronto Depois de um pouquinho de trabalho A gente finalmente conseguiu deixar esse sistema de carrinho aqui Bem mais organizado e muito mais apresentável E agora eu preparei um amiguinho aqui cara Que vai poder defender a gente também E esse amiguinho é nada mais nada menos do que o nosso amigo Panda Pera aí, mas o que que ele faz? Cara então, se a gente vier aqui por exemplo E aparecer aqui um zumbi do nada E aí ele vai tentar atacar o Pandinha E olha só isso Que isso cara, que maneiro Sim mano, os pandas vão defender a gente E depois que eles acabam o trabalho deles Eles ficam por aqui Caraca, sensacional esses pandas protetores cara Gostei Então eu vou colocar aqui galera Um aqui, um aqui, outro aqui E assim vai Volta de toda a casa E aí depois que os zumbis passarem dos pandas Eles podem pensar em pegar os bichinhos lá né velho Legal velho E aonde não temos os pandinhas A gente pode ir acrescentando esses spikes aqui Que são espinhos que dão dano nos zumbis mano Isso aqui vai deixar as coisas muito mais protegidas Deu dano no pandinha aqui, foi mal Cuidado E pronto, agora nós temos o sistema do panda E o sistema dos espinhos A gente tá bem protegido os bebês mais ainda Precisamos pensar em um novo plano aqui hein Pra proteção Bom, já pensei na próxima armadilha E a gente vai encher aqui A gente vai colocar mais ou menos Em volta da casa aqui Vamos encher de mel galera Porque o mel Quando você coloca ele aqui no chão Ele dá uma espécie de lentidão Olha só Aqui eu tô correndo e Aqui eu já agarro mano Já é diferente, tá vendo cara? Fica bem lento né Então isso aqui vai ajudar bastante Então beleza Eu só preciso agora Circular isso tudo com mel Vamos lá circular isso aqui então velho Bem dessa forma aí Ficou legal hein cara Ficou até que bonitinho cara Olha isso Meu Deus Aqui eles vão demorar muito Pra passar hein cara Caraca E o pandinha quando vê eles Vai vir aqui tudo mordendo eles É na verdade O pandinha chama a atenção deles E depois os pandinhas atacam Ai é verdade cara Mas isso aqui ficou muito legal velho É e agora vamos pra próxima hein velho Já que você fez uma coisa Pra deixar os mobs mais lentos que essa Eu pensei em fazer alguma coisa Na frente do mel Pra ele e pros bichos receberem dano E o que que você pensa em fazer mano? Bom Eu tenho aqui uma rosinha do Wither E acho que se colocar aqui na frente assim Quando eles chegarem aqui Acho que eles vão começar a tomar dano do Wither O que que você acha? E é isso que a gente vai testar agora A gente coloca aqui um zumbi E vamos ver Ah lá ele toma dano mano Olha funciona cara Então acho que é válido Colocar uma rosa do Wither em volta desse mel É eu também acho Calma aí deixa eu só proteger os meus pandas aqui Sai daqui zumbi Sai daqui zumbi E olha só galera Como é que ficou as nossas rosas Nosso jardim em volta do mel Ficou muito legalzinho isso aqui Eu acho que isso aqui é um jardim da morte hein K.R. Eu também acho cara Tá bem protegido isso daqui Caramba eu acho que já é o suficiente Ou será que a gente pensa em mais alguma coisa galera? Rapaz eu acho que agora os bebês estão bem protegidos Acho que é o suficiente K.R. E agora as crianças estão protegidas E a gente também precisa se proteger K.R. Mas é claro mano já peguei aqui minha armadura de diamante Agora se preparar e esperar o ataque dos bichos E agora galera a gente só tá esperando os mobs virem atacar Porque já tá de noite né K.R. É isso cara eu tô com um pouquinho de medo Mas eu acho que nossas armadilhas vão funcionar Caraca olha só isso aqui galera Tá tudo tipo muito protegido E qualquer coisinha mano A gente só ativar esse carrinho aqui Os pandinhas Tem os espinhos Tem as rosas Nossa tem muita coisa Então vamos lá K.R. É muita coisa K.R. É muita coisa Vamos lá K.R. Vamos esperar os bichos virem logo Vamos esperar meu amigo Meu Deus tem muito bicho Caramba velho olha isso Que isso cara olha quantos zumbis mano Meu amigo vamos ativar o carrinho rápido Não pera tem zumbizinho ainda Meu Deus o zumbizinho tá vindo pra cá já mano Socorro velho Vamos ativar o carrinho vai Aperta esse botão aqui Eu vou apertar esse aqui Pera passou um Socorro mano Meu Deus do céu vai ativa o botão Um dois três e Não pera Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ih deu errado Ativei ativei Ai eu não pera Pera eu ativei agora O zumbizinho Meu Deus do céu cara Isso aqui deu muito errado velho A gente precisa urgentemente Derrotar os zumbizinhos velho Meu Deus Tô dentro do carrinho Caraca acho que eu já entendi mano Faltou aqui a tocha no nosso negócio cara Ai meu Deus do céu Sabe o que faltou mais K.R. O que? Os zumbizinhos velho Eles entraram nos carrinhos Meu amigo tinha que ter ativado antes mano É mas pode ficar tranquilo que vai ter mais uma onda A gente só precisa derrotar todos esses doidos aqui velho Vamos derrotar esses aqui então mano Caraca que doideira Mano chegou a segunda camada de zumbis Ativa rápido Ativa e deixa lá pro outro lado Meu Deus do céu Tem que ir junto Tem que ir junto Pera ai meu Deus do céu Vim junto com você Ai meu Deus do céu 1, 2, 3 e ativei Ativei Ai meu Deus do céu Agora foi Agora foi mano Esse aqui entrou o zumbi dentro do carrinho mano O K.R. Nosso carrinho deu muito errado velho Ai meu Deus do céu Acho que deu tudo errado mano Que que é isso cara Vamos ativar de novo Rápido, rápido, rápido Já era Não tem mais carrinho velho Ai é verdade Não pera Dropou aqui Mas acho que o zumbi vai entrar dentro do carrinho Mano isso aqui deu muito errado no negócio do carrinho velho Galera eu achei que a nossa base ia ser protegida velho Mas acabou que não protegeu tanto assim né Caraca mano Deu muito ruim Não conseguimos proteger os bebês velho Não conseguimos sim Nenhum zumbi ainda atacou a casa É isso aí você tem razão cara Até que é isso É verdade Olha só E os zumbis acabam bem rápido velho Porque tá tudo muito forte Olha aí Pelo menos aqui Dá umas paradas aí só Eles morrem já Acho que eles ficaram bem fraquinhos Crianças Nós já vencemos Duas vezes os zumbis Agora é a última Se a gente vencer Acabou E a gente tá livre Beleza E vai tá todo mundo bem protegido Eu acho que esse aqui é o último Galera Ativa o carrinho KR Ativa aí Ativa aí Agora Aí foi Beleza Aqui também Aqui também foi Pera Tá funcionando Tá funcionando Agora sim É porque a gente mudou Meu Deus A gente mudou as traps aqui Ai Ai Ele travou o carrinho Meu Deus do céu Cara Eu tomei flechada do carrinho E agora não funcionou tanto assim Ai caraca Que que é isso mano Mano Tá funcionando Tá funcionando Caraca velho Olha quantos zumbizinhos atrás de tu mano Travou o carrinho Ai Tava Meu Deus do céu Eu vou acabar morrendo Caraca Galera Foi um fracasso Ai Eu morri É velho É desse jeito A última Deu muito certo Tadinha as crianças Elas vão ser derrotadas Eu vou embora Que a gente Eu vou embora Ah Morri Deu muito Tadinha as crianças Tadinha as crianças